Salve rapaziada, é isso aí, mano, Sasaca, Vincade, Atalás do Guedo, certo? Tamo indo ali gravar Cypher Zona Sul Cada um já escreveu sua parte, kamikaze ali também, certo, Kavi? Da hora, né? Certo, certíssimo E os mano ali também, a gente vai começar a colocar as vozes hoje E... Tamo com essa cara de sono assim, pelo menos eu, né, mano? É uma falta de costume de acordar cedo e os mano vai lá e acorda nós, né? Daquela ligada, né? Nós mesmo, deixa eu ver aqui, regular a parada aqui Nossa, essa câmera é outra fita, hein, tio? É, então, apareceu o mano aqui que vai apagar o café, tá ligado? É, mas tô virado, tô virado! É isso aí, vamos ali tomar um cafezinho e daqui a pouco começar as gravações, certo, idiota? É isso aí Tô difícil download aqui, o bambu tá doido, mas nós vai chegar lá, pode ir pá Mas e como vai dormir com a câmera na cara, assim, né? Aí, ó, maluco baladeiro Tem um gato lamendo meu dedo aqui E aí? E como é que filma? Porque ele tá aqui, ó, porque ele tá no escuro, tá ligado? Olha pra lá, olha pra lá Eu tô dentro da manhã de ontem, mano, ligado em 220 Fazendo o que, Jota? Fala pro pessoal aí Que o pessoal não achar que você tava... Ah, mano, fui pra academia, da academia eu fui trampado Trump eu fui... Ah, é fitness Fitness, nossa, fitness Fitness Fiz o lugar do tempo, né, mano? Pra fazer obras de Deus durante muito tempo E depois da academia, balada? Da academia eu fui pra uma balada top ali, com o de MP7, mano, do P.A. e outros brinhos lá, frio, e essa porra É isso aí, e o Kami? O Kami não faz nada demais, não Como não? Foi de bosta O Kami, o Kami com a imortandela, com o meu dia, com o meu dia Ó, não, é isso aí, né? O mano Chicano da banca Da banca, velho É isso aí E o Wagner aqui Salve, é nóis É isso aí A gente vai ser anti-abençoada Aí, ó A gente vai aqui, vamos pro choque Tá vendo aí, ó Tem que pegar o exemplo do mano ali, Jota, tá vendo? Vamos deixar os sides sem graça Sem graça, não De manhã não tem um graça É, esse aqui é o mano que tá fazendo a captação aí, barato E vamos começar as gravações aí, certo? Obrigado senhor, por mais essa oportunidade, pai Estamos reunidos, ó Deus Estamos aqui, pai Temos a certeza, senhor Que atrairemos a tua presença, pai Senhor, que o senhor vieram nos conduzir, pai Nos dar direção Fuiu nos quatro cantos do barraco Santo clã Brasil RU Rapper de fato Minha capacidade, raça Me faz acreditar com vontade de própria Chama viva que não se apaga Palavra que surge do nada Na missão Na lírica, elétrica, ritmica Do meu pouco Tem vez em um som Porque outro não fica pra trás Passeado num livro que traz salvação Parecia arrogante, perdão Intenção não é criar confusão É buscar para o mundo Que o sangue de Cristo escorreu num acuspo perdão Salve! Ó nós aí de novo Salve! 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 Terminamos ali as produções ali de estúdio, né? Pelo menos a primeira parte, ainda faltam alguns manos ainda Fazer a captação de voz Pra fazer mixagem e masterização E a gente ir pra segunda parte Que é a produção do videoclipe Né? Vamos decidir ali no grupo Local, cenário Enfim Várias coisas que vocês vão ver aí Tô aqui com meu parceiro Nardo, certo? O responsável por me deixar assim ó Nesses dias aí Falou ó Deixa crescer aí Pra eu poder fazer a Barbie E o cabelo Mano Juca ali E ali com o Jeff Que esse passeio já viu aí várias vezes É isso aí Pegou minha pompeita de santo clã ali É bom Então a gente vai fazer um corte aqui Pra gente gravar a Cypher amanhã Pra ficar bonitão e fácil, tá ligado né? Veja Plus Coi 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 E VO E Terminamos aqui, ó, se liga aí no corte, certo? O Narda é zica mesmo, glória a Deus pela sua vida, mano, e parabéns aí pelo talento, né? Agora preparado aqui, né, pra gente fazer um videoclip aí, vamos lá. Mano, o Sasa. Não, não, muito perto, tá muito perto, é cinquentinha, aí. Andando rápido, mano! Vem na tela, né? É, tá gravando. Andando um pouquinho pra lá, ó. E o que eu ganhei foi vida e salvação. Tá na nova academia, procurando rimas cométricas. Tô zoando. Nós estamos aqui, certo? Eu e a rapaziada aqui, Saif Zona Sul, tomei o roco. Mano, nós pegamos a chuva, você vai ver aí. Se eu tiver vivo, a edição dessa sessão. É, porque eu já tava zoado, mano. Ainda vim, pegamos mó chuva aqui. Gravamos na chuva, que nós é guerreiro, certo? É pra glória de Deus, então. Ele diz que come só os negocinhos, né? Saudável. Saudável, saudável. Só vive doente, nunca entendo. Não, mano. Não come a batata que tá sempre doendo. Não, você nunca me viu doente, não, no baralho. Sempre que eu vejo o Sasa tá doente, sempre. Não, acho que não, mano. Se eu tiver editado o clipe, já vai tá aí na descrição, certo? É, mano. Ô Rona, vai pro outro lado. Tipo, tipo, um americano, um do lado do outro, assim. Vai. Eu tô escutando, rapaz, o Jô é inteira. Tá ligado, meu parça? É, escolhou agora. É diferente, né, mano? Agora, é agora. Pode vir mais pra frente aqui, Jotene. É hora, eu venho. Meu parça, o foco é na missão. Na lírica, a métrica, a ritmica do meu flow que tem peso e um som. Conteúdo não fica pra trás, baseado no livro que traz salvação. Parecia arrogante, perdão. Intenção não é criar confusão. É mostrar para o mundo que o sangue de Cristo escorreu num acus pro perdão. Não por fama nem por cash. Não por mina nem por... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.